Olá, meus amores! Estamos de volta com mais um encontro por aqui pelo canal. Temos vídeos às quartas e sextas-feiras e hoje vamos falar sobre... Não reage! Faz isso não! Vamos falar sobre isso? Oi, turminha! Estamos aqui de volta neste mesmo Bate Canal para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito importante sobre a reação. Onde é que a gente vai parar nesse lugar? E eu queria te convidar a fazer um caminho diferente. Mas antes da gente falar sobre isso, se inscreva aqui no canal, dê alerta neste sino para você receber todas as notificações e também a gente pode se encontrar pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo TikTok, pelo aplicativo que você pode fazer download gratuito nas plataformas de aplicativos aí do seu celular e ter tudo reunido. E também no nosso querido, amado, maravilhoso curso online que está no ar há cinco anos. Você pode vir fazer parte desta grande família. Nós vamos mover este navio para outra direção, para que você tenha paz na sua casa, compreensão. E isso começa por nós. A gente vai compreender como é que andam os nossos comportamentos e, principalmente, como que a gente tem compreendido os nossos filhos, maridos e esposa, a nossa dinâmica familiar. E cuidando dessa compreensão, a gente vai poder agir diferente. E é sobre isso que hoje eu queria falar um pouquinho com você. Muitas vezes, nesse espaço, né, onde a gente toma como pessoal e depois conclui, é muito comum que, tanto com os nossos filhos, quanto com os maridos ou esposas, a gente entre muito rapidamente para uma postura automática, reativa. Então, se o filho está fazendo uma birra, ou se o filho te desobedeceu, ou o marido está mal-humorado, a esposa respondeu atravessado, a nossa tendência, número um, é também frustrarmos de não estarmos recebendo a resposta que gostaríamos, de acordo com o quê? Com o nosso script, com a centralidade que a gente tem no nosso coração. E o que acontece, na hora que a gente faz isso, é que a nossa primeira resposta, normalmente, pela porta da frustração, é a resposta que vem com fúria, irritação, raiva e força. Então, cada um de nós, pela porta dos nossos temperamentos, que isso a gente estuda muito lá no curso, vamos reagir de uma forma. Então, é muito comum, eu não sei se você já experimentou isso aí na sua casa, provavelmente sim, mas aquela hora que está acontecendo alguma coisa, você tem dois caminhos. Então, imagina que está chegando um estímulo muito difícil, pode ser com as crianças, com o marido, com a esposa, não importa, às vezes até com uma pessoa desconhecida. Está chegando um estímulo difícil. O outro está falando com você, ou agindo com você, de um jeito desrespeitoso, ou de um jeito forte, ou com acusações, ou essa pessoa está sendo grosseira, ou essa criança está respondendo mal, está falando eu te odeio, está sendo respondão, está sendo desobediente. Tudo isso vai acontecer. Por que isso acontece, Dani? Vamos compreender. Primeiro, porque esse outro também quer fazer o que quer. E, às vezes, esse outro vai lutar para fazer o que quer pelas armas que tem, e, obviamente, armas que vão criar embate, disputa de força conosco. E, às vezes, esse outro vai estar frustrado de ter que fazer o que precisa versus fazer o que quer. E ele entende que isso só está acontecendo porque você está pedindo para ele tomar banho, entende? E a hora que a gente compreende o que está acontecendo com o outro, a gente ganha um espaço. Tanto o Vitor Frankl quanto o Marshall Rosenberg falam muito desse espaço, que vai chegar a todo esse estímulo, e eu sou a responsável por como eu vou agir perante esse estímulo. E é esse espaço que eu quero te convidar a prestar atenção. Por quê? Porque, às vezes, quando esse estímulo chega, ou seja, esse outro frustrado de ter que fazer alguma coisa, ou de uma realidade que se apresentou, ele frustra e, às vezes, ele agride. Ele agride porque ele está tentando, pela força dele, fazer a realidade ser outra. Que outra, Dani? A realidade ser o que ele quer que seja. É isso que a gente está tentando o tempo inteiro. Voltar para ter o meu conforto realizado, para ter o meu script realizado. Essa é a grande centralidade do nosso coração, que dificulta tanto as nossas relações. Porque eu quero tudo do meu jeito, o outro quer tudo do jeito dele, essa criança quer tudo do jeito dela. E aí a gente fica brigando para fazer isso acontecer. Então, esse espaço é, chegou o estímulo difícil. Gente, para mim é muito nítido. Mas, assim, é nítido, cristalino dentro de mim. Que a minha vontade, número um, ou seja, a minha primeira resposta seria explodir essa bomba. Com ofensas, com generalizações, que é o meu tipo de agressão. Então, eu ia falar, É, não adianta. Você faz tudo do seu jeito. Sabe, agressões verbais? É para esse lugar que eu vou. Então, a minha primeira resposta, eu vejo ela sendo construída dentro do meu coração. Sabe, eu vejo subir fúria, frustração, raiva, a vontade de meu... Entendeu? Eu vejo tudo isso acontecendo dentro de mim. E eu quero te convidar a ver tudo isso acontecendo dentro de você. Por quê? Porque essa é a minha resposta automática. Ou seja, se eu não frear a minha primeira resposta, que eu falo tanto para vocês, eu vou alimentar essa disputa. Eu vou ofender o outro. Eu vou machucar meus filhos. Machucar o marido. Machucar a esposa. A gente vai machucar as pessoas que a gente mais ama. Porque nós também estamos frustrados. Agora, existe uma outra resposta. E essa resposta precisa de escolha. Entende? Ela não é automática. Ela é um caminho. Que quanto mais eu compreendo que ali não tem nada pessoal comigo. Só tem o outro frustrado de alguma coisa. E uma frustração que eu também conheço. Mais eu posso amortecer isso que está vindo de lá. Aí você fala, Dani, amortecer? Amortecer? Eu não quero amortecer. Eu quero que o outro pare. Sim. Mas quando você não alimenta a guerra. E você compreende o outro. Você pode dizer para o outro, eu estou entendendo. Você está frustrado. Você queria muito uma coisa. Eu não entendi o que você estava precisando. Vamos ver agora o que é possível. Seja com adulto. Seja com uma criança. Desse jeito, brigando é que não vai ter mesmo. Mas então você se acalma. E nós vamos ver o que é possível. A gente pode migrar para um espaço de consideração. Que talvez, óbvio, você vai ter que manter o não para aquele filho. Porque é uma coisa que não dá mesmo. Mas você pode colocar no tempo à frente. Por exemplo, vamos combinar que tal dia a gente vai dormir mais tarde. Vamos combinar que tal dia a gente vai ficar mais tempo fazendo isso aqui no parque. Ou brincando. O que quer que seja. E com outro adulto é a mesma coisa. Você está frustrado porque se queria alguma coisa de outro jeito. Eu estou entendendo. Mas será que você pode falar comigo de um jeito melhor? Está muito ruim para mim o jeito que você está falando. A hora que a gente amortece. Ou seja, você não é um campo minado. Mas você é um campo de compreensão. A gente vai ver essa briga. Ao invés dela escalonar e ela virar uma guerra nuclear. A gente vai ver essa briga desaparecer. E obviamente, a hora que a calmaria chegou. Aí você vai comunicar suas necessidades. Eu preciso que você me comunique melhor. Eu não consigo adivinhar o que você queria. Filho, a mamãe não está dentro da tua cabeça. Então, eu não sei. Me explica. E aí a gente vai ter que chegar em um acordo aqui. Porque o banho precisa ser tomado. E o que você quer fazer, às vezes, não vai dar para fazer tudo o que você quer. Então, vamos tentar acordar de um jeito para a gente evitar você ter que parar no meio, por exemplo. Vamos fazer um combinal de quanto tempo. Ou, caso não dê tempo, durante a semana a gente não vai poder fazer isso. Mas fim de semana vamos combinar que vai ter mais tempo. Então, a gente pode ir gerenciando esse processo dentro de um estímulo às necessidades serem comunicadas. A hora que a gente começa a comunicar necessidade, a gente sai da fala que ataca. E que ataca pela exigência de que você já deveria ser quem eu gostaria que você fosse. Para que eu não experimentasse a frustração que eu experimento. Então, com este vídeo de hoje, eu gostaria de te convidar, um convite, a prestar atenção no que você faz perante estímulos difíceis. Você julga, você agride de volta, você é ríspido, arisco, ignora, desdenha. Você fala palavras horríveis, você generaliza, você julga, você exige. Como é que você descarrega a tua frustração? Depois, eu vou te convidar a frear essa primeira resposta. A compreender o que está acontecendo dentro do outro. A escolher agir diferente perante um estímulo às vezes tão difícil. Para que você possa buscar, dizer para o outro que você pode não ter compreendido, ou infelizmente é o que precisa acontecer. Mas pedir para o outro para que ele comunique de uma forma melhor. Porque sim, a gente precisa desmontar esta lógica do combate, do embate. E é muito importante que a gente comece parando a nossa postura bélica, para que depois a gente possa chamar o outro a perceber a postura bélica dessa criança também ou desse adulto, para que aí a gente possa chamar esse outro a cuidar também do que faz. É um caminho, gente, desafiador, porque a nossa primeira resposta à vontade que dá é lenha na fogueira. Mas eu quero te convidar a, compreendendo tudo isso dentro de você, poder compreender o outro nesse lugar e, por incrível que pareça, acolher, buscar entender o que é importante para o outro, porque o que é importante para o outro não é importante para mim. E aí a gente vai começar a agir exatamente nesse lugar. Eu faço coisas porque são importantes para as minhas filhas. Eu não preciso disso, mas eu entendi que para ela é importante. Então, para ela eu vou fazer isso. Por consideração ao que é importante para ela. Com o marido a mesma coisa, com a esposa a mesma coisa. E aí a gente vai construindo uma casa que comunica e que parte da premissa que apesar de sermos falhos, estamos todos fazendo o melhor possível. Partimos da premissa de que ninguém tem a intenção de machucar ninguém, mas infelizmente a gente se machuca. E a hora que eu entendo o machucado que eu causo, a gente pode, lógico, sempre pedir perdão pela minha parte e dizer de uma forma melhor aquilo que eu estava precisando e não conseguir comunicar de uma forma bacana. Certo? O vídeo de hoje foi esse. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima. E eu agradeço muito, 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 muito a Deus no meu coração por me dar a oportunidade de cuidar de um jeito tão gentil da minha parte. Ficar com Deus. Tchau. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalhe essa ideia. Tchau. 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 Tchau.